Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e que passa Um doce palanço, caramba, um do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema E a coisa mais linda que já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Tal e ten, e joia e linda O que foi um doce palanço E o que foi um doce palanço O que foi um doce palanço E quando ela passa E cada vez que se desce, se desce, se desce, se desce. E cada vez que se desce, se desce, se desce, se desce. Se desce, se desce, se desce, se desce. Se desce. Se desce.